Vem comigo avante, você concurseiro que tá derramando sangue nos livros louco pra pagar imposto de renda, professor Lucas Neto, agora é o passo, chegamos. Mais uma rapidinha pra você, pra potencializar doamente a sua chance de preparação e de consequentemente ser aprovado no concurso público. Ó, tema importante, lei 8.429 de 1992, que estabeleceu a improbidade administrativa nasceu por intermédio do artigo 37 caput da Constituição Federal, que possibilita que eu conheça ali, você conheça também, os princípios explícitos na Constituição Federal, que são os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, que é o que vai ser importante pra nós nesse momento, publicidade e eficiência, princípio da moralidade, princípio da probidade, boa fé, honestidade na condução dos atos administrativos. Daí fazendo com que reflorescesse constitucionalmente o artigo 37, parágrafo 4º da Constituição, que diz que os atos de improbidade administrativa, vem comigo pra cá, Alvarão, ó, vão fazer com que o servidor seja super irresponsável. O que é isso, professor? Isso mesmo. Os atos de improbidade administrativa farão com que o servidor seja super irresponsável. Super irresponsável. Regra de memória pra derrubar 18.422 candidatos, uma lapada só. Su, de suspensão dos direitos políticos. Su, de suspensão dos direitos políticos. P, de perda da função pública. Perda da função pública. I, de indisponibilidade dos bens. Indisponibilidade dos bens. E res, de ressarcimento ao erário. Cara, se você decorar assim, você esbagaça qualquer banca organizadora de concurso, beleza? Pura? Não esquece dos sujeitos ativos e passivos da improbidade administrativa. Sendo que sujeito ativo eu posso ter agentes públicos e particulares. Agentes públicos e particulares. Isso mesmo. Particular também pode ser sujeito ativo do ato de improbidade administrativa e sujeito passivo. Os entes políticos, União, Estado, Distrito Federal, Município e seus órgãos públicos, bem como as entidades administrativas. Entidades administrativas. Você sabe muito bem quem são elas. Fundação Pública, Autarquia, Sociedade e Economia Mista e Empresa Pública. Não se esquece disso. Além de toda empresa incorporada ao patrimônio público, receba subvenção pública também, contribuindo com mais ou com menos de 50% da formação do seu capital nacional. Professor, qual é, quais são, melhor dizendo, as modalidades de licitação? Modalidades melhor de licitação? Não, cara. De improbidade administrativa. Modalidades de improbidade administrativa eu tenho. Aquelas que vão gerar o enriquecimento ilícito do servidor. Enriquecimento ilícito. Aqui eu só posso agir se for com dolo. Aquelas que vão causar lesão ao erário, prejuízo ao erário. Aqui necessariamente eu posso agir tanto com dolo quanto com culpa, né? E aqui eu posso ter também os atos atentatórios aos princípios. Atentatórios aos princípios administrativos. Que atentem, atentatório aos princípios administrativos. Aqui eu vou agir com dolo. Beleza? Com dolo. Meu caro, seguinte. Grava tudo isso aqui pra sua prova. É importante. Isso vai aparecer se o assunto lá do direito administrativo for realmente improbidade administrativa. Continua derramando sangue nos livros. Não para não. O trem não para, o bonde não para. E você vai ser servidor público sim. Esse ano. Pode se crer. Forte abraço. Continua com Agora Eu Passo. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Criança de Criança de Criança de Criança de Criança.